O Governo de Moçambique, comprometido com o bem-estar social dos moçambicanos, lança a campanha Nutrição é desenvolvimento, um compromisso de todos. Uma população bem nutrida tem maior capacidade de produção, gerar rendimento e melhorar a sua qualidade de vida. Podendo assim contribuir mais para o progresso de Moçambique e o bem-estar dos moçambicanos. É minha e sua responsabilidade garantir a disponibilidade e consumo de alimentos nutritivos à nossa família. Temos que investir mais e melhor nos primeiros dias de vida da criança, desde a concepção até os dois anos de idade. Quais são as causas principais da desnutrição crónica? As causas são Alimentação inadequada em quantidade e qualidade Alto índice de infecções como malária e outras O Governo de Moçambique, comprometido com o bem-estar social dos moçambicanos, lança a campanha Nutrição é desenvolvimento, um compromisso de todos. Com boa nutrição, as crianças têm três vezes mais chances de estarem livres da pobreza quando adultas, O que significa menos pobreza e mais desenvolvimento. Vamos investir na nutrição para garantir uma maior capacidade intelectual do país. Temos que investir mais e melhor nos primeiros dias de vida da criança, desde a concepção até os dois anos de idade. Quais são as causas principais da desnutrição crónica? Uma das causas é Diarreia, provocada principalmente pelas condições inadequadas de saneamento do meio e qualidade da água. O Governo de Moçambique, comprometido com o bem-estar social dos moçambicanos, lança a campanha Nutrição é desenvolvimento, um compromisso de todos. Está aprovado que nenhum país pode ser economicamente forte, se não priorizar na sua agenda a componente da nutrição. Desenvolvimento económico e nutrição é uma combinação inseparada. Vamos garantir uma boa nutrição dos nossos recursos humanos para assegurar o desenvolvimento de uma força de trabalho produtiva no nosso país. Temos que investir mais e melhor nos primeiros dias de vida da criança, desde a concepção até os dois anos de idade. Quais são as causas principais da desnutrição crónica? Uma das causas é Presença de parasitas intestinais. O Governo de Moçambique, comprometido com o bem-estar social dos moçambicanos, lança a campanha Nutrição é desenvolvimento, um compromisso de todos. A desnutrição crónica provoca danos irreversíveis durante todo o ciclo de vida. Vamos investir nos primeiros mil dias de vida, período que vai desde a concepção da gravidez até os dois anos de idade das nossas crianças. Este período é importante para prevenir a desnutrição. Todos temos a responsabilidade de garantir nutrição adequada às adolescentes, mulheres grávidas e às crianças, assegurando assim uma geração mais saudável no nosso país. Temos que investir mais e melhor nos primeiros dias de vida da criança, desde a concepção até os dois anos de idade. Quais são as causas principais da desnutrição crónica? Uma das causas é Gravidez na adolescência, amamentação ou desmame inadequado. O governo de Moçambique, comprometido com o bem-estar social dos moçambicanos, lança a campanha Nutrição é desenvolvimento, um compromisso de todos. A desnutrição crónica bloqueia o desenvolvimento intelectual dos indivíduos e compromete a aprendizagem das nossas crianças e jovens. Se o nosso presente não estiver nutrido, o nosso futuro não contará histórias inteligentes. Vamos investir mais e melhor nos primeiros mil dias da vida da criança. Temos que investir mais e melhor nos primeiros dias de vida da criança, desde a concepção até os dois anos de idade. Quais são as causas principais da desnutrição crónica? As causas são Alimentação inadequada em quantidade e qualidade Alto índice de infecções, como malária e outras O governo de Moçambique, comprometido com o bem-estar social dos moçambicanos, lança a campanha Nutrição é desenvolvimento, um compromisso de todos. Prevenir e combater a desnutrição crónica poupa os recursos investidos no tratamento das doenças com elas relacionadas, permitindo assim um maior investimento no desenvolvimento social do nosso povo. Vamos salvar os nossos recursos humanos. Temos que investir mais e melhor nos primeiros dias de vida da criança, desde a concepção até os dois anos de idade. Quais são as causas principais da desnutrição crónica? Uma das causas é Presença de parasitas intestinais O governo de Moçambique, comprometido com o bem-estar social dos moçambicanos, lança a campanha Nutrição é desenvolvimento, um compromisso de todos. Uma mulher formada e bem informada é capaz de melhorar a nutrição da sua família e gerar crianças saudáveis. Vamos todos garantir a qualidade de vida das nossas famílias. Temos que investir mais e melhor nos primeiros dias de vida da criança, desde a concepção até os dois anos de idade.